Olá, amados irmãos. Muitas coisas estão acontecendo no nosso planeta. Muitas coisas estão acontecendo em nossos corações, em nosso interior, em nossas vidas pessoais, nosso cotidiano. E isto não é à toa. Tudo o que está acontecendo serve para um motivo maior. Mas devemos entrar no fluxo para que nós possamos justamente adquirir as recompensas que estão disponíveis cada vez mais facilmente para nós. E é uma recompensa interior, é uma recompensa também material, é uma recompensa em todos os aspectos da nossa vida. E é isto que é importante você entender. Que só através de uma frequência mais elevada, uma vibração maior de amor, você consegue reluzir. E quem reluz, adquire as bênçãos divinas. Eu vou fazer um vídeo hoje para vocês sobre quebras de acordos, contratos. Esse tema, vou falar um pouco sobre esse tema que foi indicado por membros do canal Plutaco, dos grupos de WhatsApp. Caso você queira um tema, também indicar um tema para que eu faça um vídeo, mande um e-mail, tá? No primeiro comentário fixado deste vídeo, vou colocar o e-mail do canal Plutaco, vou colocar o link do Telegram, se vocês quiserem bater um papo por lá, link de grupo de WhatsApp e também link da página do grupo de Facebook para que vocês também possam participar e estar sempre conosco ali. Perfeito? Então não deixem de participar de todos os canais, de todos os canais que vocês possam junto a nós. E vamos seguir em frente aí, buscando conhecimento e reluzindo a nossa luz. Bençãos, amados. Curtam o vídeo. Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá, amados irmãos. Aqui é Carlos Bispo, do canal Plutaco. E eu pedi para integrantes dos grupos Plutaco, do WhatsApp, me indicarem temas para que eu pudesse fazer vídeos a vocês. E um dos temas que me indicaram, achei interessante, porque eu tive um insight naquele momento, foi sobre acordos e contratos que muitos de nós podemos ter sobre a questão do que fazer, sobre antes de vir aqui à Terra, sobre antes de encarnar e também no meio do caminho. Muitos acabam fazendo acordos nos mundos invisíveis do Criador e mal sabem, isso acaba influenciando a sua vida aqui no mundo físico. E o meu insight foi exatamente o seguinte, amados irmãos. Eu noto muito que as pessoas que estão despertas acabam buscando muito essa questão de algumas meditações teleguiadas, algumas invocações de seres de várias linhagens. Às vezes, por exemplo, mesa radiônica, através de seres galácticos e entre outras coisas. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, não é esta a minha intenção. Porém, eu quero deixar bem claro como vocês podem se libertar de tudo isso. E além disso, e mais além, vocês têm que fazer a sua própria ação. Não adianta ficar recitando textos espiritualistas que vocês pegam na internet, meditações, para que possa um ser vir te salvar ou te fazer uma limpeza ou algo assim. A grande questão é que vocês são um com Deus. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam fazer a sua própria oração sagrada. Vocês precisam se interiorizar e sentir mais, ter mais intuição do seu eu interior superior. Esta é a forma melhor para que vocês possam, inclusive, quebrar contratos que não são benéficos, acordos. Lembre-se, amados irmãos, não precisamos de atalhos. Cristo falou exatamente que nós devemos adorar apenas um ser, apenas. Apenas aquele que criou tudo. Apenas aquele que é nosso Pai. Não devemos ficar adorando outros deuses, como isto acontecia nos povos antigos. Devemos adorar aquele que é o primordial, é o único. É o que não foi criado. Então, amados irmãos, procurem meditar sim, porque é muito importante, mas meditem seguindo a sua própria intuição, o seu próprio interior, o seu próprio coração, a sua própria voz da sua consciência superior, do seu eu superior, do seu eu sou, do seu eu sou divino, do seu eu sou Deus Pai Todo-Poderoso. Cada vez que nós fazemos invocações, através de seres e disso e daquilo, nós também estamos nos interligando a eles. E nem sempre pode ser seres positivos. Não digo que a maioria não seja, mas vocês não sabem. Vamos dizer, ah, vamos fazer uma meditação pleiadiana. Não é porque são pleiadianos que não há também pleiadianos também não evoluídos. Entendo, amados irmãos, vocês têm a ligação com Deus diretamente. E é isso que eu venho dizer aqui a vocês. Vocês podem meditar e pedir o que vocês quiserem. Se purificar, retirar seus próprios chips, se caso você tenha uma sensação que tenha. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma nova intenção em suas vidas, em suas multividas, multiesistências, em seu próprio eu, seu eu completo. Lembrem-se, amados irmãos, também temos a nossa missão aqui. E isto, a missão, não temos dúvidas do que é amor, amar. Nós, o próximo, ajudar, evoluir, se lembrar, buscar conhecimento para se lembrar. Todos os nossos seres evoluídos de amor e luz estão aqui nos auxiliando por isso. Sim, peça proteção para os arcanjos, Miguel, anjos. Vocês têm mais de um anjo da guarda, meus amados irmãos. Sempre ore, ore, mas ore com a sua oração sagrada. O instinto que você sente que deve falar, como você deve falar. Este é o código, a chave está dentro de você. É da forma que você ora, da forma que você une as palavras. É a melhor forma para você meditar e requisitar tudo o que você deseja. E lembrando que, acima de tudo, tem o Pai. O Deus Pai-Mãe, que é Ele que nós devemos focar a nossa energia. Focar o nosso pensamento maior. E abaixo dEle tem todas as hostes, que somos nós, nossos irmãos. E que todos ajudam, através do amor e da luz, o nosso fortalecimento. E o que eu venho dizer hoje a vocês é exatamente isso. Buscarem mais dentro de vocês a verdade. Não adianta alguém dizer quem você é. Não adianta alguém dizer de onde você veio. Não adianta alguém dizer o seu nome. Você é que tem que descobrir. Isso está dentro de você. A verdade nos libertará. E é a verdade que nós encontraremos. Não é a verdade do próximo. Por isso, tudo que eu digo, vocês têm que avaliar com o seu coração. E analisar se isso é válido para você. E eu indico que tudo o que você vê e tudo o que você ouve, você analise com cautela e com cuidado. Porque muitas vezes pode parecer algo frutífero, algo benéfico. Vamos fazer uma invocação, vamos fazer umas palavras, que às vezes a pessoa nem sabe do que se tratam aquelas palavras e vai falando e não sabe o que está fazendo. Por isso que você tem que seguir o seu próprio eu superior, seu eu sou, seu próprio Deus em ação em você. Perfeito? É isso que eu vim falar porque eu senti e quando eu sinto eu tenho que dizer, espero que não chateiem muitas pessoas, mas que essas pessoas que se sintam chateadas por algum motivo, reflitam em seu interior, reflitam através do seu próprio coração e saibam que vocês mesmos podem criar orações originais e Deus quer que a gente cocrie, quer que continuemos cocriando. Não adianta ficarmos compartilhando algo que é réplica. Nós temos que criar, amados irmãos, é assim que Ele nos dá recompensas e sorrir para nós. Um grande abraço a todos, se gostou, deixe seu like e compartilhe. Bençãos, até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri